A vida do artista independente é uma constante luta, mas ter uma distribuidora ao seu lado facilita muito essa jornada. A Music Pro apoia sua carreira musical, conheça nossas ferramentas e lance sua música gratuitamente em qualquer lugar do mundo. Música Rimo desde novo, jogo o jogo, na verdade o mano sabe eu não mico, quando eu faço o freestyle e agora mostro que troca eu clico. Na verdade eu falei que na porta meu mano eu faço o trinco, hoje eu sonho igual de 13, realizo o sonho aqui nos Pela 25. Só que eu faço meu filho, faço o freestyle na saga cidade, sabe que eu sonho igual o ontem, independente da minha idade. Olha onde eu tô, improvisação, faço o freestyle lá do Maranhão, realizo meu sonho depois dos 20 como se eu fosse chorão. Falou muito, prometeu e no final de tudo você conseguiu fazer nada. Hoje você vai tomar uma cota, parada e vizinha perante a rapaziada. Você falou sobre Willy Wonka, sendo que agora eu tô no abate, sendo que pode me chamar de Madibu, vou te transformar em chocolate. Me desculpa eu tô machigando a sua autoestima e me desculpa se eu tô destruindo você apenas com rima. Do nada falha no nada de que são, sendo que pra mim ele é fenomenal. Você tá travando aqui na minha frente, esse é o Windows MD, vou nacional. Fala, esse é o Windows MD, vou nacional, arrima desconta. Ela falou de Willy Wonka e essa resposta pra mim ela aponta. Eu não falei de Willy Wonka, por isso mano o Delo te aponta. Eu não sabia que os monstros do RJ vinha com asma pronta. Willy Wonka mesmo eu não falei, porque eu nem conheço essa porra, seu idiota. Ninguém tá entendendo o que cê tá falando na sua resposta. Na moral, na improvisação, e seu estado se resume a Ezequie e Maranhão. Ezequie e Maranhão, isso é verdade, eu faço meu fim. Mas além do Ezequie, Pinhagos, HW e outro MC, lá tem vários mano que tu não conhece. Respeita mano o meu Maranhão, pois aqui cês tem luz e câmera, enquanto a gente é só ação. Eu tava aqui pro famiseu bem antes de ter uma caixinha, bem antes de ter um canal criado. Por isso que hoje eu sou a debilzinha, sabe o que eu acho engraçado? Você não entendeu, por isso que hoje eu vou além. Já que hoje você tá tendo hype, pega uma câmera e negrava também. Era que agora eu tô tendo hype, sabe né mano que eu vou além. Cê falou que tem uma câmera, então pra ti eu dou parabéns. Mas nós não tem, faço pista ali além, por isso mano que tão prioriza. Já que tu tem essa porra do hype, tu rima muito e vê se valoriza. Eu rimo muito e não preciso de ti, eu rimo muito e não preciso de nada. Eu rimo muito e sempre tô mandando uma rima mais que improvisada. A gente não tem câmera, esse é o endereço. Pega a porra do seu celular, isso já é um começo. Vocês ouviram a rima dos MC, irmão? Gritou pra U, não grita pro O. O direito que já começou, barulho de Sapaquete achou que foi Maverick. Marulho de Sapaquete achou que foi Débiozinha. Peguei a visão, Cláudio. Eu trago 3, 2, 1, 2. Tem de merecer ninguém, Débiozinha 1 a 0. Bora, Maverick, dá pra fazer alguma coisa. Mandar um especial, algum bagulho. Entendeu? Trapar é tudo o que vai, volta. Tudo o que vai, volta. O cara não volta a mão, fã Maranhão. Tem de trapa, tem de trapa. A batalha vai te voltar, mata com duas coisas, o que é que vocês querem, é que eles querem. Sangue! 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 Caralha é caralha! Coliseu, caralha! Com, 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 com. Eu lembro do começo, monstros como MT e Magneto não me deixa mentir nessa track. Quando o Coliseu não tinha nem canal criado E quando o nosso vídeo tava saindo no canal lá do BGKrap E os manos sempre tava criticando Por isso que o argumento hoje fluiu E o mesmo Coliseu que ainda não tem uma estrutura Com uma caixa de som tá rodando todo o Brasil E os MCs estão evoluindo Me desculpa a poidade viu sim ela te ataca Não é sobre a carcerada, cê não se destaca O que tá faltando é você botar sua cara a tapa Eu boto meu cara a tapa, olha onde eu tô Tô apontando o dedo pra cara de quem me acha idiota Tu acha que eu não boto cara a tapa Tirei ela do meu mapa e vim fazer rap aqui pros carioca Ela é que foi na tua, a que eu tava Só que eu faço meu fim, a câmera, olhar pra ela e ria Sabe por que tu tá apontando o dedo? Por que tu te enraiva do patamar que você também já teve um dia? Tirei ela do patamar que eu tive um dia Eu sei que tem aquela carinha que vende Trans preta numa cena machista Eu tenho a cara que vende aqui nessa pista Desculpa meu amigo rimando hoje em baralho Se eu tenho a cara que vende é porque eu rimei pra caralho Eu imagino o quanto é difícil Mas num cidadé na pele Até porque eu sei que você toma coro Tu rima pra caralho só que eu não me atrapalho Pra teu nível você teria que rimar em todo Só suporte, horrível, ataque imprevisível Por isso que você rebaixou todo seu nível Eu rimo o dobro, realmente não é R&B Mas pra MC fraco é um triplo em cima de você Ela não quer falar um triplo aqui em cima de você Vacilou na adicção por isso vai ser amassado Ainda agora trouxe com o MC Não vou te citar pois não ganhou porra nenhuma no teu estado Venceram! 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 Peguei a visão de vocês meus aliados O bagulho do chapa quente jurado tá ali de pá E vá contra o ano vai... Posso falar? Não! Três, dois, um... Tamo junto, Maverick Parabéns, tá? Sem desmerecer ninguém daquele jeitão Dendozinha pra próxima Salve o palco naquele piloto